Muitas das vezes os nossos colaboradores queixam-se porque nós não nos damos motivação suficiente. Tu queixas-te porque não te sentes motivado. É necessário entender o seguinte, nós não podemos dar motivação a ninguém. Não é nossa responsabilidade dar motivação a ninguém. Porquê? Porque é impossível tu dares motivação a outra pessoa. É impossível. Tu podes dar inspiração. Isso é diferente. Eu posso te inspirar a fazeres algo. A motivação é sempre individual. Porque a motivação é o motivo que eu tenho para gerar a ação. E essa motivação vem sempre daquilo que eu quero para o futuro. Da minha visão. Esta é a forma de teres motivação. É tu teres motivos para a tua ação. Os motivos para a tua ação é tu teres aquilo que tu queres na tua empresa. É os colaboradores terem aquilo que eles querem para eles. E nós temos sempre mais motivação pelas coisas que não temos do que pelas coisas que temos. A nossa grande motivação pelas coisas que temos, sabem quando é que ela acontece? Quando tu as perdes. Quando tu as deixas de ter. Então, ou seja, a minha empresa está a dar 200 mil euros de lucro por mês. Isso gera-me um bem-estar grande no primeiro e segundo mês. Depois não é suficiente. É o percurso que nós estamos a fazer. É sempre este percurso que estás a fazer em direção à tua visão que te gera a motivação. Claro que tu tens que valorizar o ponto que tu já chegaste. É óbvio. Mas eu só quero que tu percebas como é que funciona a motivação. Não sou eu a dizer. É assim que funciona. Ponto. Então tu precisas destes motivos. E a tua equipa precisa destes motivos. Mas tu tens que fazer este papel. Tu tens que inspirar a equipa. Tu tens que dar formação à equipa. Tu tens que dar ferramentas à equipa. Agora, tu não podes efetivamente dar a motivação. Tu podes ajudá-la a chegar lá.